Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo, hoje galera é mais um vídeo de Boxcar Club Galera, vocês perceberam aí que o nosso cenário, nosso setup está diferente hoje É que eu tô, não sei se já saiu o vídeo, mas acredito que vai sair ainda no canal Um vídeo no qual eu tô mudando o nosso escritório, nosso setup, nosso tudo assim né Tô aqui agora no meu quarto mesmo né Que tem essa bancada e vou usar pra fazer o unboxing né Mas esse daqui rapaziada, é a box do mês de fevereiro O vídeo demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente saiu Ó, a gente já viu aqui ó, made in, vou fechar aqui Japan, olha aí que massa, a gente já viu que se tá mais ou menos de estilo JDM Aqui na caixa lateral não tem nada, só negócio de recebimento Aqui tem a bandeirinha do Japão E aquilo não tem nada também Rapaziada, vamos abrir aqui logo, sem muita enrolação Passar a faca mesmo, que nosso estilete como tá em mudança aqui tá Rapaziada, tá tudo num cano, vocês sabem como que é a mudança né Mas aqui já abrimos Vamos ver rapaziada, o que nos aguarda hein Galera, eu sei que vocês gostam, opa, gostam muito desse tipo de vídeo né rapaziada Então se você gosta, já vai deixar o seu like, se inscreva no canal E a gente já viu aqui que já se trata do NSX Aqui galera, cupom de desconto Membros Car Club possuem 25% de desconto em toda loja Carclubstore.com.br Cupom membro 25%, só chegar lá e comprar galera Lembrando, o primeiro que chegar vai ter direito a esse desconto Beleza rapaziada, tem muita gente me perguntando nos comentários Ah, eu tentei usar o link, o cupom de desconto não deu certo Vamos puxar agora aqui pro lado Opa, nossa cara, olha só Ah, veio zoado, tá de sacanagem Mano, eu sou doido, sempre quis ter um adesivo desse cara Nunca achei pra vender, que eu nunca lembro o nome desse negócio aqui Mas veio zoado, veio com esse detalhezinho aqui ó, na parte verde Ah cara, que na moral, que sacanagem hein Ah, mas não tem problema não, qualquer coisa eu tento passar uma canetinha ali Vamos ver, a gente já tem aqui o cardzinho O adesivinho Vamos puxar aqui mais esse aqui Esse aqui, olha, esse aqui é interessante hein Eu precisava, porém infelizmente já vendi meu quadriciclo Que é um revitalizador de plástico rapaziada Isso aqui basicamente deixa o plástico novo né Ele é em spray, legal também Eu uso muito na parte preta do meu quadriciclo né No plástico preto dele, porém já acabei fazendo negócio Inclusive já até saiu o vídeo dele aí no canal Mas hoje em dia talvez eu uso pra outra coisa futuramente Vamos ver o que mais tem aqui Opa, opa, olha Aqui a gente tem o Honda NSX né País de origem Japão Ano 1990 Velocidade máxima 270 km por hora Bastante rápido 0 a 105.9 Potência 233 cavalos Mais um card colecionável aqui rapaziada Acho que esse aqui seria o que? Essa daqui é a nossa décima boa Acho que é Não, eu tenho 5, 10 A gente já completou um ano de Boxcar Club rapaziada A gente começou em Fevereiro se eu não me engano Do ano passado 2022 E agora a gente já completou basicamente um ano Se eu não me engano galera Acho que essa aqui é a nossa décima segunda Caixa Aqui não tem nada Opa, mais um adesivinho do NSX hein Olha que massa isso aqui cara Cara, massas adesivos hein Aqui a gente também tem esse aromatizante Cara, rapaziada Esse aqui eu vou colocar na meca É japonês, o estilo é Japonês né galera O Box né Nossa, veio zoado O coisa também hein Olha, veio com detalhezinho aqui ó Galera, me desculpe Mas eu sou chato pra tal coisa Olha só Tem um perfuradinho aqui ó Ele veio meio que dobrado assim Se eu não me engano Já veio um Um parecido com o tema do NSX Se eu não me engano rapaziada Não lembrou certo agora Mas na minha concepção Eu lembro de ter algum Algum pôsterzinho desse Do NSX Esse aqui né Eu sempre deixei aqui Porém esse adesivo não dá pra gente tirar né Porque se tentar tirar ele não vai ter cola Ó Opa Poxa Agora buguei aqui Não dá pra usar esse adesivo infelizmente Esse aqui basicamente seria lixo E vamos ao Que todo mundo espera Opa Já gostei hein Caramba cara Olha a camiseta aqui top velho NSX Aquela montanha famosa do Japão Com Acredito seria o sol né Que seria O vermelho da bandeira do Japão Aqui de fundo NSX 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 Tem o piloto e o Honda NSX Ali atrás Aqui está escrito NSX Em japonês E aqui embaixo tem um texto Honda Motor Company Limitada Ah Aqui vai contando a história da Honda Que foi fundada em Pelo Japonês Honda Gijen Kojoka Desde 1959 É Vai explicar na história da Honda Tá ligado rapaziada Mas porra Essa camiseta Sensacional hein cara Cara Foi uma das camisetas mais bonitas até agora Curti demais E aí galera Comenta aí o que vocês acharam desse box Será que valeu a pena galera Essa camiseta Pra mim foi uma das mais tops Que vieram até agora Camiseta sensacional Isso aqui também é legal Esse tema aqui Primeira vez que vem Nesse estilo Que esses adesivos Essas coisas Primeira vez também recebe Um revitalizador de plástico Mas é isso galera Se você gosta de vídeo Já vai deixando seu like Me segue lá no Instagram Vai estar aparecendo aí na tela Beleza rapaziada Compartilha o vídeo com os amigos É isso galera Até a próxima Valeu Falou E fui